Vamos lá então, Mateus capítulo 14, o versículo de hoje é 22 até o 32, vamos ler a palavra de Deus, diz assim Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões e despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho, em caindo a tarde lá estava ele só, entretanto o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas ficaram aterrados e exclamaram é um fantasma e tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais respondendo-lhe Pedro disse, se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, ele lhe disse vem e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, reparando porém na força do vento teve medo e começando a submergir gritou, salva-me Senhor e prontamente Jesus estendendo a mão tomou e lhe disse homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco cessou o vento e os que estavam no barco adoraram dizendo, verdadeiramente és filho de Deus segure sua Bíblia em mãos ou seu celular e diga assim, esta é a minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer hoje eu serei tocado pela palavra de Deus a minha mente está aberta o meu coração receptivo estou pronto para receber a boa semente eu nunca mais serei o mesmo eu nunca mais serei o mesmo em nome de Jesus amém qual o tema da mensagem? caminhando sobre as águas pessoal, essa pregação, essa mensagem nasceu em meu coração quando eu estava na quinta-feira aqui com os adolescentes na célula e eles cantaram uma música, nós vamos cantar depois da pregação chamado Oceano e essa música fala que mesmo que a gente venha a passar por lutas mesmo que as ondas mesmo que as dificuldades eu quero confiar eu quero ter fé eu quero olhar para ti Jesus então nós estamos vivendo gente, um edifício no Brasil hoje né? amigos desempregados amigos passando problemas financeiros pessoas da família você liga um jornal você ouve notícias de desemprego enfim eu quero trabalhar hoje na área financeira do cuidado de Deus da provisão, da ansiedade na área das vezes do desespero dizer meu Deus será que até o final do ano eu vou conseguir aguentar a sobreviver nessa sociedade está tudo aumentando está tudo ficando caro no mercado será que eu vou me aguentar? será que eu vou aguentar sustentar a minha casa? as perguntas vêm ao nosso coração porque realmente é dias difíceis e eu vejo que a Bíblia Deus se preocupa conosco em todas as áreas inclusive na área da nossa da nossa da nossa finança do nosso pão pão nosso de cada dia né? as vezes nossas preocupações com emprego com renda com desemprego tem um texto na Bíblia interessante que uma vez Jesus quando Jesus nasceu diz a Bíblia que foram visitar ele levando ouro mirra e incenso né? eles levaram seus tesouros para Jesus ofereceram os seus tesouros está em Mateus capítulo 2 sabe o que eu fico pensando? que que Jesus era um bebê recém-nascido os seus pais José pai adotivo Maria eles precisavam de um auxílio financeiro naquele momento porque eles estavam sendo perseguidos pelo Herodes eles estavam no Egito e eles recebem lá ouro incenso e mirra eles recebem um amparo financeiro eles recebem um auxílio talvez porque Jesus precisava sim de uma casa de um alimento de um lugar para dormir de se alimentar de roupas mesmo sendo Deus ele era homem naquele momento ele precisava de necessidades físicas e seu pai preparou aqueles homens que levaram ouro mirra e incenso levaram uns presentes talvez aqueles presentes serviram de apoio porque José ele tinha uma profissão José diz a Bíblia né que ele ele tinha uma profissão mas naqueles dias por ele estar viajando talvez ele não estava conseguindo trabalhar José o pai adotivo de Jesus talvez ele não estava conseguindo trabalhar na carpintaria dele e Deus ainda na sua provisão deixou aquele aquele ouro talvez como uma forma de manter aquela família naquele período e assim a vida de Jesus várias vezes tem um texto na Bíblia que elas vão cobrar Jesus o imposto Jesus fala Pedro vai lá e pesca um peixe e na boca do peixe vai ter uma moeda Pedro vai lá pesca e pega o peixe e pega tem uma moeda está na Bíblia e paga o imposto aí tem até uma ilustração na Bíblia que Judas está pescando lá depois né Judas será que eu vou conseguir pegar algum peixe aqui também né porque diz que Judas era era varento amava o dinheiro tanto que ele enganou Jesus vendeu Jesus por moedas então gente olha eu confio em Deus eu quero trazer para você essa palavra nessa noite de confiança de paz tem um texto na Bíblia que eu gosto muito está em Abacu que fala ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide e o produto da oliveira minta e os campos não produzam e as ovelhas sejam arrebatadas todavia eu me alegro no Senhor eu exulto no Deus da minha salvação olha o que ele fala gente ainda que a figueira não floreça o que é isso aqui ainda que eu não tenha salário ainda que eu não receba ainda que eu tenha desemprego ainda tudo isso eu confio no Senhor porque a linguagem aqui é do campo é a videira é o gado enfim mas a gente sabe que Deus não nos desampara então eu acho que essa noite vamos poder falar um pouquinho sobre o assunto em cima desse texto vamos começar no versículo 24 veja na sua bíblia aí comigo o versículo 24 acompanha aí diz assim versículo capítulo 14 de Mateus o versículo 24 diz assim entretanto o barco já estava longe a muitos estádios da terra açoitado pelas ondas porque o vento era contrário né gente deixa eu situar vocês aqui Jesus despediu os discípulos falou para os discípulos assim ó entre no barco vão embora despediu as multidões os discípulos obedeceram e entraram no barco e Jesus diz a bíblia no versículo 23 se você quiser conferir ele foi orar né Jesus foi orar e mandou os seus discípulos atravessarem gente nesse momento diz a bíblia que veio uma grande tempestade uma grande tempestade talvez você hoje está passando por uma tempestade na sua vida e as tempestades gente elas acontecem Jesus mesmo disse né no mundo tereis aflições os discípulos de Jesus gente estavam passando por uma tempestade mas é interessante que Jesus estava olhando orando por eles em favor deles ou seja primeira coisa já nessa noite aqui que está escrito no versículo que no versículo 23 diz isso Jesus estava orando talvez ele estava orando pelos discípulos ele estava acompanhando os discípulos olha você não está sozinho não está Jesus está conosco tem uma música uma música do nosso inário abrigo no temporal conhece Ademar diz assim rochedo forte é o meu senhor refúgio na tribulação constante e firme amparador refúgio na tribulação refrão diz assim Cristo é nosso abrigo no temporal no temporal no temporal sim Cristo é nosso abrigo no temporal refúgio na tribulação refúgio na tribulação né olha gente essas músicas não foram escritas sem motivos a nossa vida é uma vida de de temporal de refúgio em Cristo porque os dias são maus são difíceis versículo 22 veja na sua bíblia logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões sabe o que é interessante não sei a sua linguagem mas a minha bíblia fala assim compeliu eu fui procurar no dicionário compeliu sabe o que significa compeliu coagir obrigar forçar o que eu estou querendo dizer Jesus chegou para o discípulo e falou assim vocês vão entrar nesse barco e vocês vão atravessar e gente o que eles fizeram obedeceram e eles estão obedecendo a Jesus e mesmo obedecendo a Jesus vem o que o temporal vem a tempestade porque as vezes a gente acha que por a gente obedecer a Jesus a gente não vai ter tempestade que a nossa vida não vai ter um temporal e na realidade Jesus contou uma parábola sobre as duas casas uma casa na areia e uma casa na rocha ele falou que as duas casas elas vem o vento vem as águas só que a casa na areia como ela não tem estrutura ela cai mas quem está na rocha disse Jesus fica firme fica em pé olha nós não estamos livres de problemas as vezes Deus permite temporais em nossa vida tempestades talvez talvez para nos fortalecer talvez você acha que a tempestade que você está passando Deus se esqueceu de você e na realidade as vezes não as vezes e eu creio sim ele está no controle da sua vida ele está até mesmo permitindo essa tempestade tem uma história que ajuda a entender isso escute aqui uma ilustração diz que um homem fez uma viagem de avião e esse homem era temente a Deus orou na sua viagem de avião mas quando ele sobrevoava um dos motores falhou era um avião pequeno o homem então conseguiu fazer um pouso forçado se agarrou em algumas coisas que boiavam e ficou numa ilha inabitada ele chegou vivo cansado na praia mas feliz porque estava vivo ele não tinha uma casa mas ele fez um abrigo com paus com folhas com tocos para se proteger e fez uma oração agradecendo a Deus Deus obrigado porque eu estou vivo obrigado porque eu consegui fazer aqui uma uma proteção para mim dormir aqui obrigado porque hoje eu pude comer um peixe enfim agradeceu a Deus naquele dia um dia ele estava alguns dias fazendo uma excursão ali naquela ilha tentando conhecer alguma ver se conhecia alguém pedir ajuda e quando ele volta ele vê a casa dele pegando fogo a casa incendiada então ele se senta em uma pedra começa a chorar ele fala assim Deus por que você permitiu Deus Deus por que você permitiu acontecer isso comigo Deus por que um acidente Deus agora a única coisa que eu tinha uma casa de paus de uma casa simples você deixou Deus pegar fogo e nisso quando ele está chorando chega uma pessoa toca no ombro dele ele fala assim amigo nós viemos te ajudar e ele diz assim mas como como que vocês me encontraram aqui nós vimos o sinal de fumaça pedindo ajuda nós vimos o teu sinal de fumaça pedindo socorro e aquele navio ali pediu para vir buscar você aí ele disse assim obrigado meu Deus obrigado porque mesmo que a minha casa se queimou eu ainda assim a sua vontade foi feita quantas vezes gente a nossa casa se queima a nossa casa se queima a gente fala assim cadê Deus nessa tempestade cadê Deus nessa situação eu estou fazendo as coisas certas na minha vida e está dando tudo errado tem um versículo de Romanos 8 que diz assim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus a gente não entende a gente não entende a gente tem que confiar confiar de que ele está dirigindo a nossa vida está nos guiando está nos mesmo que seja uma tempestade diz a Bíblia que Jesus que compeliu ele mandou os discípulos naquele barco ele mandou ele tinha um plano em caminhando para aquelas pessoas ali versículo 25 por isso que ele vai ao encontro daquelas pessoas veja na sua Bíblia em Mateus capítulo 14 25 na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar gente Jesus ele vem ao nosso encontro diz a Bíblia que Jesus foi ter com eles Jesus não chega atrasado gente ele chega na hora certa a Bíblia diz que era a quarta vigília deixa eu explicar uma coisa para você a noite era dividida pelos judeus em quatro vigílias escute aqui das seis da tarde às nove da noite primeira vigília das nove da noite à meia noite segunda vigília da meia noite às três horas da manhã terceira vigília e das três da madrugada às seis horas da manhã era a quarta vigília ou seja Jesus foi ao encontro deles na última vigília demorou das quatro às seis da manhã estava raiando o dia foi uma noite longa a tempestade açoitava o barco eles acharam que Jesus tinha se esquecido deles eles remavam desesperados com medo pedindo ajuda talvez para o vazio cadê Jesus Jesus que nos abandonou mas Jesus foi olha Deus não vai no seu encontro ou na sua necessidade quando você quer mas sim quando ele chega a hora dele você lembra da história de Daniel Deus não livrou Daniel da fornalha Deus não livrou Deus livrou Daniel na fornalha Deus não livrou os amigos de Daniel na cova ao contrário os amigos de Daniel na fornalha e Daniel na cova Deus não livrou livrou na cova tem certas coisas que a gente não entende Deus não livrou Paulo da prisão mas na prisão está lá em Atos ele cantava na prisão foi preso às vezes a gente acha a gente não entende o propósito de Deus nossas tempestades na nossa vida o certo é queridos que nós temos que confiar que Jesus vem ao nosso socorro na hora certa e Jesus vem sabe fazendo o que? ele vinha andando sobre as ondas olha o versículo 26 aí da sua Bíblia Mateus 14 26 e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas ficaram aterrados exclamaram é um fantasma e tomados de medo gritaram gente Jesus nunca tinha feito isso primeira vez eles achavam que era um fantasma eles viram um homem andando sobre as águas ele falou assim é um fantasma que está aqui diz que a Bíblia é que eles ficaram aterrados de medo eles gritaram de medo estavam desesperados cheios de pavor eles não esperavam Jesus de uma forma tão estranha andando sobre as águas quem não veio de barco mas Jesus mostra que aquilo que dava medo neles que era a tempestade era o mar está sobre os seus pés ele mostra que ele tem controle sobre tudo sobre a natureza Jesus está mostrando para os discípulos que o mar que parecia um gigante imbatível está embaixo dos pés de Cristo ele tem domínio Jesus mostra que ele é maior do que os nossos problemas Jesus está mostrando que ele é maior do que os nossos problemas ele traz a tempestade nos seus pés ele anda sobre a tempestade gente sabe porque as vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida as vezes para nos ensinar uma lição as vezes para fazer o nosso coração mais humilde mais dependente dele aqui Jesus estava mostrando que ele era dono de tudo dos discípulos dono do barco dono da natureza dono do mar ele anda ele anda sobre as águas ele anda sobre a tempestade sobre o mar e ele vem para que? ele vem para socorrer versículo 27 olha o que ele diz mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo sou eu não tem mais a primeira palavra de Jesus não é para tempestade é para o coração dos discípulos o coração dele está ansioso estão ansiosos eles estão preocupados eles estão abatidos Jesus fala ei ei tem bom ânimo tenha fé não temam eu estou convosco eu estou com vocês aquietem antes dele acalmar o mar o vento ele acalma os discípulos ele diz tem de bom ânimo Jesus percebe que no coração dos discípulos tem uma tempestade maior do que a tempestade que está fora Jesus percebe que no coração dos discípulos há uma ansiedade há um medo há problemas que os preocupam não tem mais diz Jesus tem de bom ânimo Jesus era um grande cuidador dos discípulos ele consola ele encoraja vamos ler juntos olha eu quero deixar esse versículo para você hoje Mateus 14 27 vamos ler juntos mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo sou eu não tem mais tem de bom ânimo sou eu não tem mais Jesus Jesus se coloca como uma pessoa que nos socorre que nos ajuda que nos acalma que nos dá fé que vão melhorar as coisas e por último lugar vamos ver aí Pedro andando sobre as águas versículo 28 a 33 respondendo-lhe Pedro disse se és tu senhor manda-me ir ter contigo por sobre as águas e ele disse vem e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus reparando porém na força do vento teve medo e começando a submergir gritou salva-me senhor e prontamente Jesus estendendo a mão tomou-lhe e disse homem de pequena fé por que duvidaste subindo ambos para o barco cessou o vento e os que estavam no barco adoraram dizendo verdadeiramente és filho de Deus eu gosto muito do Pedro o Pedrão o Pedrão é um homem na Bíblia interessante ele vê Jesus andando sobre as águas e ele faz um pedido Jesus deixa eu andar também diz que Jesus foi o primeiro surfista viu adolescentes o primeiro surfista foi Jesus andou sobre as águas e Pedro foi o segundo Pedro falou se ele pode eu posso poxa gente ó Pedro era era fenomenal Pedro era fenomenal Pedro ele ele se destaca pela sua coragem ele quer viver as aventuras da fé se o mestre andou ele quer andar também Pedro é audacioso e Jesus falou então vem você quer vem eu fico imaginando o Pedro tirando um pé do barco tirando outro pé do barco não está dando certo e começando a andar começando a ver um milagre na sua vida vivenciando o milagre não só vendo Jesus agora ele mesmo ele vivencia com os próprios pés só que de repente Pedro está lá andando só que de repente Pedro tira os olhos de Cristo e Pedro põe os olhos no tempo da tempestade no vento no mar isso é muito fundo estou com medo e começa o que a afundar diz a Bíblia isso ele começa a afundar porque ele não está mais com os olhos em Cristo ele está com os olhos na circunstância nos problemas nos medos no mar no vento ele está com medo e ele vai afundando e Jesus faz homem fala homem de pequena fé homem de pequena fé será que a gente ouve de Jesus essa palavra ou homem de pequena fé ou mulher de pequena fé você não acredita não? será que também acontece com a gente pessoal esse medo essa preocupação com o que está acontecendo que a gente às vezes perde a fé perde o foco em Cristo e acha que que as circunstâncias são maiores e a gente fala não vamos aguentar nós vamos sucumbir nós não vamos chegar lá nós vamos morrer antes e Jesus está dizendo para nós versículo de número 27 tenha de bom ânimo sou eu não tem mais até hoje Jesus continua acalmando as tempestades da nossa vida a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem hoje e será sempre eternamente é esse Jesus que nós acreditamos que nós acreditamos a Bíblia diz que nós acreditamos que nós acreditamos